Mia vacilou e Roberta quer vingança. E acho que já sei como. Branco colude. Mas já vou avisar, ela não tá pra brincadeira. Mas quantos dois é o que está no hospital? E fazer as pazes... Espero às doze no salão de coreografia. Se tiver coragem, perua. Não é uma opção. Nesta terça, duas e quinze da tarde. Você é Team Roberta ou Team Mia? Rebelde! Rebelde!